DJ João que tá tocando e ela entra no clima DJ Lucas tá tocando, ela entra no clima Para no meio da divisa, para que norte arrebenta Joga o cu passeiro, pede que a buceta pro 40 Para no meio da divisa, para que norte arrebenta Joga o cu passeiro, pede que a buceta pro 40 Joga a chota, joga o cu em cima do meu peru Joga a chota, joga o cu em cima do meu peru Que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade, chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Para no meio da divisa, para que norte arrebenta Joga o cu passeiro, pede que a buceta pro 40 Para no meio da divisa, para que norte arrebenta Joga o cu passeiro, pede que a buceta pro 40 Joga a chota, joga a chota, joga o cu em cima do meu peru E de ritmo gostosinho, falando no ouvidinho Que ela gosta de escutar Cachorra, safadinha Sentar daquele jeito com o moleque Sentar daquele jeito com o moleque Ela desce, ela sobe, ela senta na pica Essa novinha é um mudo Entre quatro paredes em cima da cama Fudendo é um absurdo Debaixo do chuveiro, só nós preliminar Ela entrou em desespero quando começou a gostar Do chuveiro pra cama, na base da favela Mas pra fluir gostosinho, salto o tambor de enxereca Tambor de enxereca, vai lá e senta No pau Essa novinha sentando na pica Faz cuidar fora do normal Tambor de enxereca, vai lá e senta No pau Essa novinha sentando na pica Faz cuidar fora do normal Dá, mas aí, tipo o desenho do Youtube depois Tô querendo comigo Agora tem uma chama de mim E eu pra ele, ele não me atende Ainda tá falando pra ele que não me conhece Tchau